O que foram os seus pensamentos sobre ele? Estou precisando lhe lutar de novo. O que foram os seus pensamentos sobre o que ele chegou a lutar de novo? Eu não vou saber falar inglês. Se você quiser fazer em português, você pode traduzir. Mas se você puder fazer em inglês, você pode traduzir em inglês. Mas se você puder fazer em inglês, você pode traduzir em inglês. Você quer tentar só o básico? Por que você achou que você decidiu usar ganho de rebote? Fala assim... Não tem nada a ver. Tento para o básico. Tá. Quando o Bellator veio para mim, para essa luta, eu acho que faz sentido a luta, porque ele ganhou quatro ganhas. Um ganho para o meu oponente, Derrick Anderson. Ele ganhou duas vezes. Então... Esses caras, ou Goethe, mas Goethe ganhou para o Chandra, ou para a luta, com o Primoz. Mas isso faz sentido, essa luta. Depois dessa luta, eu quero a minha luta, ou se o Bellator não... Como é que se fala? Não me dá chance. Não dá chance. Não dá chance para a luta. Eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero continuar a luta, eu quero continuar a luta, continuar a luta, continuar a luta. É isso. Você acha que algo vai ser diferente nessa luta da primeira vez que vocês lutaram? Eu? Ou para os dois. Você acha que você não tem a chance na primeira luta? Sim. Derrick Anderson não mudou o jogo, não mudou nada. Eu mudou o meu plano de jogo para o Takedown. meu Jiu Jitsu é ótimo, mas eu não tenho a chance para todos. Talvez essa luta é uma boa luta para fazer meu Jiu Jitsu. Então, eu mudou o meu jogo para um estilo diferente. Karate, eu treino o Takedown, Karate, eu treino o Jiu Jitsu. Derrick, se você olhar para a luta, todas as luta, ele quer apenas um estando, apenas um estando, apenas um estando, apenas um estando. Eu não quero isso. Eu quero apenas uma luta, fácil, e voltar para minha casa, clicar na frente, para os meus filhos, jogar com mim. É isso. Eu acho que você mencionou isso antes, mas você acha que o vencedor dessa luta deveria ser o próximo em linha para o Takedown depois que o Michael Chandler tenha seu rematch? Você acha que o meu plano é ok? mas eu não sei o Bellator. Eu estou esperando qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Você acha que você está melhor agora do que você já tinha antes? Sim, claro. É o melhor momento da minha carreira. Eu me sinto muito. Eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito mais forte, mais rápido, mais inteligente. E como você acha que você ganhou a luta? Você tem uma predição? Antes da segunda round. Então, na primeira round? Ou antes da segunda round? Sim, sim. Sim. Você quer nos dar uma predição sobre o evento principal entre o Takedown e o Roy Nelson? Eu acho que o Roy Nelson. Como é que se fala? Subestima. Todo mundo está underestimando. Sim, todo mundo está underestimando. Então, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele mudou o jogo também. Ele mudou o jogo também. Ele é muito bom. Então, eu acho que ele é muito bom. Mas eu acho que o Roy Nelson vai ganhar. Um anozinho, ele mudou a palavra. É muito bom. Ele é muito bom. Eu acho que ele só pega mais trabalho. Eu acho que ele tem mais não escudo. Ele é muito importante. Ele tem mais risco. Não, não. Eu acho um pouco. Um grande inimigo, quando eu digo para ele, ele veio com quatro ganhos, dois por decisão, dois por noque. Então, faz sentido a luta, porque ele veio... Depois que eu ganhei em 2004, ele ganhou apenas para o Chandra, e depois que ele ganhou. Então... É difícil não olhar para alguém que você já está saindo? Mas quando ele começou o campeão, eu acho que ele é um forte para mim. Porque ele é muito forte, ele é muito forte, muito forte, sem parar. Ele quer terminar a luta todo o tempo. Então... Eu não posso substituir ele. Como ele... Então, na sua primeira luta, ele veio com as armas blazadas no primeiro round. Provavelmente no primeiro round. Você realmente começou a encontrar seu próprio no segundo. Quando você se tornou muito early no segundo. Como é importante para você chegar a um começo rápido dessa luta? Na primeira luta, eu acho que ele veio com a luta. Porque eu não vou para ele, para me sair primeiro. Então, quando eu... Eu pensei... Então, meu irmão disse... Ele não sabe o que me levou. Ele quer a luta. Ele quer a luta. Então, continue indo. Você é primeiro. Você não pode fazer isso. Então... Quando eu comecei na segunda luta, eu continuo para a luta. Então, eu terminei a luta. Agora, você e seu irmão, você é conhecido por sua grande defesa. Ele é um jogador. Ele não foi jogador na primeira luta. Há uma chance que ele pode vir ao jogador. Sim. Ele pode te levar? Sim. Sim, claro. Eu treinando o jogador por muito tempo. Eu treinando o jogador. Meu coach, Eric Abaracin. Ele disse para mim, se você quiser pegar o jogador, você pode fazer isso. Eu me lembro de pegar o jogador. Eu vou pegar o jogador. E usar meu jiu-jitsu. Ou talvez para jogar o jogador. Então, você pega esse jogo. Você está em uma grande corrida. As muitos já 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 falam, nós esperamos que você tenha o próximo jogador. Se você ganha Primas e Chandler. Você teve uma história com Chandler. A família teve uma história com Chandler. Você tem uma preferência entre os jogadores? Sim. Eu digo para o Bellator, qualquer momento. Eu quero lutar com um cara. Eu nunca luto. Eu não gosto de lutar com os jogadores de repetição. Sim, como Derrick Yance, Derrick Campos. Se eu não luto com os jogadores como Primas, Guiti, como... Eu não sei. Outro pessoal da minha divisão. Eu quero lutar com esse cara. Eu quero lutar com esse cara. Porque faz sentido. Para o show. Para os meus fãs. Para todos. Todos. O que você gosta de fazer? Você gosta de jogar soccer, dança ou guitarra? Ou o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer com o seu tempo? Você gosta de fazer isso? Você gosta de explorar? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto de cantar, a música. Eu uso a cidade. Eu vejo os shows. Relaxar. Não é muito louco. Mas, às vezes, eu sinto falta de adrenalina. Às vezes eu perco o adrenalin. Sim, às vezes eu perco o adrenalin. Eu chamo para o Bellator porque eu me sinto... Eu preciso de lutar. Sim, eu preciso de lutar com o adrenalin, de lutar com algo assim. Muito bom, obrigado. Você está bem. Pippo, quantas vezes você vê se lutar este ano? 3 ou 4 lutar. 3 ou 4 lutar? Sim. Eu não gosto de ficar em 1 ou 2 lutar por ano. 3 meses, 3 meses, 4 lutar. É ótimo para mim porque eu não gosto de lutar. Na minha casa eu não gosto de ficar com o meu corpo. Eu gosto de ficar forte, de ficar vivo. Eu fico com a luta. Eu fico com a luta. E você assiste outras luta? Você está seguindo com o UFC e outras organizações? Sim, claro, claro. Eu fico com a luta do Brasil. Eu fico com o Brasil, com o Brasil, com o ASEAN, com o mundo. Eu gosto de lutar com o meu sangue. E qual é o seu pensamento sobre o Grand Prix? Quem você realmente acha que vai levar a casa? Como é que? Eu acredito em Fedor. Fedor Emilianenko. Ele é um grande nome. Todo mundo sabe. Ele é puxado. Ele é grande. Ele é gato, mas ele é muito rápido. Ele é bem condicionado. Ele é um monstro. O segundo ano. drafting 1,ですか? Em parou ir a palavra? Em partiu.